Bom dia meus amigos e minhas amigas, há subscritores que me mandam links e depois não fica nas mensagens, mas eu vejo porque vai para o meu e-mail também, por isso apesar de não estar nas mensagens deste subscritor não ver que eu vi, eu vejo todas as vossas mensagens, mesmo que o YouTube com os filtros limpe, quando vocês me mandam links, o YouTube costuma limpar, é o que temos infelizmente, e pronto, é o YouTube, o YouTube filtra muita coisa, inclusive o que eu digo, também filtra, às vezes, por isso os links é complicado, mas eu tenho aqui um link que um subscritor me pediu para comentar em relação à disciplina Cidadania e Desenvolvimento e que foi um artigo, bem, tem nada muito polémica, polémica, como vocês sabem, não é? E que não são aulas de Cidadania, são aulas de endotrização, não é? E que os alunos de Famalicão vão continuar a ir às aulas num aparente recuo do Ministério de Educação, mas a luta daquela família não pode ser esquecida, pois aquilo são mesmo aulas de ideologia pura e dura. Bem, como vocês provavelmente estão ao corrente, esta disciplina de Cidadania é uma das coisas mais estúpidas que eu tenho visto nos últimos tempos, por isso é que eu gosto do Sérgio Sousa Pinto, que ele insurgiu-se fortissimamente contra isto, entre outras coisas. Tenho aqui também outro pedido de um subscritor, que este também me agrada, que também não aparece nas mensagens, porque eu recebo no meu e-mail, porque eu tenho um dispositivo que eu vejo as vossas mensagens no meu comentário, no meu vídeo, mas depois recebo todas as vossas, com algum atraso, não é logo e imediatamente quando vocês postam, mas como eu tenho um dispositivo, tenho essa configuração feita no YouTube para receber os vossos comentários no meu e-mail, acaba por aparecer no meu e-mail tudo o que vocês dizem. Por isso é que eu às vezes vejo só o passado dos outros dias, às vezes passado uma semana, porque eu vou ver tudo, eu vejo tudo. Eu posso não meter coração, posso não dizer nada, mas eu vejo o que vocês dizem, principalmente quando já estão sinalizados, quando eu já sei que vocês são do contra, como se costuma dizer. E há aqui esta notícia, que eu também vou comentar, vou comentar estas duas notícias basicamente, que é das crianças estarem a falar brasileiro. Ou seja, agora com o confinamento, as crianças devido a estarem expostas ao YouTube, principalmente, aqui diz que crianças portuguesas que só falam brasileiro em casa. Há crianças portuguesas que só falam brasileiro em casa. Quer dizer, eu quando era miúdo, eu aprendi a falar brasileiro e a perceber o brasileiro com as novelas brasileiras, como quase todos nós. Ou seja, a notícia diz que dizem grama em vez de relva, autocarro é ónibus, rupoçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico. Os educadores notam-no, sobretudo, depois do confinamento. Há conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. As opiniões dos pais, professores e especialistas dividem-se entre a preocupação e os que relativizam, por considerarem tratar-se de uma fase, como aconteceu com as novelas. E depois continuam e tal e por aí diante. Todo o discurso é... Todo o discurso dele é como se fosse brasileiro, diz um pai. Chegámos ao ponto de nos perguntarem se algum de nós é brasileiro, eu ou o pai. A mãe, a mãe é que diz isso. E há muitos pais aqui a indignarem-se com isso e tal e por aí diante. E a notícia é muito longa, mas basicamente é tudo a dizer a mesma coisa. O que é que me parás dizer em relação às duas? Vai ter a ver com a educação, não é? Eu não sou um homem da ciência de educação, mas gosto muito de ciência de educação. Gosto muito e gosto muito do Piaget, gosto muito do Vygotsky, que são os grandes educadores do século XX. A educatividade, a educabilidade, todas estas dinâmicas. Quer dizer, eu agrado-me bastante, estou maquiagem, porque estou um bocado descentrado. E realmente a ciência de educação... Eu quando vivi no Brasil, vivi pouco tempo, mas eu gostei muito daquilo. Mas realmente as pessoas perguntavam se eu era americano. Não pensavam em português, pensavam que era... Dio o meu sotaque, pensavam que era americano. Quer dizer, nós em Portugal, mal que temos um brasileiro, sabemos lá que é brasileiro. Quer dizer, clarinho como a água. Eu fico a ser pedindo que no Brasil, as pessoas não sabiam que era português. Pensavam que era americano. Mas uma parte das vezes, ah, você é americano? Eu sou, eu dizia que sim, sabem como é que eu sou. Sou fresco. Às vezes eu sou, 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 sim senhor. Profundamente americano. Quer dizer, isto foi, aconteceu muitas vezes. Aconteceu muitas vezes. Perguntavam-me sempre se eu era americano. Não perguntavam se eu era português, ou espanhol, ou italiano. Não, se eu era americano. Ou seja, os brasileiros têm um profundo desconhecimento. E aliás, é muito difícil ao brasileiro clássico perceber o português. Nós percebemos perfeitamente o português deles. Sim, é o português. É português. O português brasileiro. Por isso é que o acordo autográfico foi uma das coisas mais estúpidas que eu vi na minha vida inteira. O Vasco Cassamora tinha toda a razão de bater naquilo que nem um leão. Que era um homem brilhantíssimo. O Vasco Cassamora traduziu Dante para português. E recebeu prémios nesse contexto. A tradução do Vasco Cassamora, da Divina Comédia do Dante para português, é uma obra prima que vocês nem querem imaginar. E, pois, tem edição em italiano e em português. Ou seja, está feita de uma forma extraordinária. Vocês podem acompanhar o raciocínio de Dante de uma forma extraordinária. Dante é um dos grandes da história da humanidade. Superior, na minha perspectiva, a um Shakespeare. Na minha perspectiva. Eu gosto muito dos italianos. Como sabem. Império Romano e tal. Essas coisas todas. E nós devemos muito ao Império Romano. Mas, para começar a ser mais concreto. Pois, realmente, enquanto as pessoas em Portugal estão muito preocupadas em fazer lavagem cerebral com aulas de educação e incidência, e que as pessoas são obrigadas a serem colocadas de determinado tipo de doutrinas que são completamente ridículas, como aquela notícia aduziu-me. Por outro lado, não estão nada preocupados em que haja uma lavagem cerebral através das redes sociais, nomeadamente o YouTube, onde nós aqui estamos, em que as crianças já não falam corretamente o português e falam o português do Brasil. Que não é português. Não é o português de Portugal. Aliás, os brasileiros têm muita dificuldade em perceber o português de Portugal. Não despercebem mesmo. Se vocês falam um bocadinho mais rápido e falam corretamente, por exemplo, como eu, com palavras mais complexas, não apanham nada. Em termos universitários também, ok? Não tem a ver com o sistema pessoal analfabeta, obviamente. Mesmo pessoas estudantes universitárias e académicas têm muita dificuldade em perceber o português de Portugal. Enquanto que nós percebemos perfeitamente o português do Brasil por causa das novelas. Por isso, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que o governo está tão preocupado em doutrinar as crianças com a educação e a cidadania com conteúdos completamente ridículos, como diz o Sérgio José Pinto, e muito bem, e famílias como esta de Vila Nova de Famalicão é claramente a reagir de forma muito legítima, de forma legítima e de forma muito defensiva, porque realmente é ridículo obrigar as crianças com esta educação e cidadania que não educa ninguém. E o fato de a língua mãe, a língua de Camões, ser o português e não o português brasileiro. O português correto fala-se em Portugal, não se fala no Brasil, com o devido respeito. O português correto fala-se em Portugal. O inglês correto fala-se em Inglaterra. E por aí diante. Ou seja, o francês correto fala-se em França. Ok? Não é nas colónias. Ou nas áreas colónias. Pronto. Ou províncias ultramarinas, como nos queiram chamar. Ou feitorias, como nos queiram chamar. Podem usar os ípitos que quiserem. Por isso, eu acho que Portugal deve ter muito mais cuidado com a sua língua e como ela é tratada. Principalmente as crianças. Quer dizer, se efetivamente queremos cidadãos de bem, perguntaram-me aí o que é uma pessoa de bem. É dar o toque ao deraventura. Uma pessoa de bem é uma pessoa que cumpre os valores morais e trabalha. Não viveu a conta do Estado. É tão simples quanto isso. Acho que conseguem a perceber. O pessoal de esquerda da Zemania chama-me direta-togrodita, proto-fascista e hipocresia doutrinal. Com cada uma. Quer dizer, não gostam-me para o outro lado. Chato de primeira a apanha. Mas, enfim, quando as pessoas são de uma certa idade e de uma certa educação, eu vou deixando passar. Só por isso. Só porque são educados e têm uma certa idade. Eu não sou capaz de ser indelicado com pessoas com mais de 60 anos. Não sou capaz. Sou muito respeitador das pessoas mais velhas. É um valor direto. É um valor direto de respeitar os mais velhos. O pessoal de esquerda trata os pais por tu. Oh, andá cá. Oh, Totó. Isto, aquilo e aquilo outro. Eu sou um filho meu. Chama-me Totó. Enfim. Não acaba bem. Mas, enfim. Eu não sou o apologista da educação com violência física. Mas, não há filho meu comutado por Totó. Isso posso garantir. Enquanto que o pessoal de esquerda são aqueles, enfim... Não têm espinha dorsal. Passam. É gente tão boazinha, tão boazinha, tão boazinha, tão boazinha, que são os Totós. Mas, enfim... Por isso, para concluir, esta é a reflexão que tenho. A língua é um fator fundamental da cidadania de um país. Não é valores de identidade de género e companhia que são importantes para as crianças. O que importa para as crianças são os valores fundamentais de um país, que é o amor à pátria, que é o respeito pelos pais, o respeito pelos valores fundamentais, a liberdade, a lei e por aí adiante. Mas, enfim... O pessoal de esquerda é que sabe. Como sempre, o pessoal de direita, troguludita, proto-fascista e hipócrita doutrinal é que não sabe. E ainda bem. Estamos todos juntos. Um abraço. Muito obrigado. Estamos quase com 2.700 subscritores. Continuem a subscrever. Não deixem de colocar o sininho para todas as notificações, que eu faço vídeos todos os dias. E para estarem os vídeos. Um abraço. Obrigado.